Eu chego aqui nesta noite desejando uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor tem me dado uma palavra que se encontra, Isaías 45, vamos ver do versículo 15, que diz assim, Verdadeiramente tu és Deus, que te ocultas, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão também, se confundirão todos que caíram juntamente nas afrontas, e os que fabricam imagem. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhado e nem confundido em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que te criou, criado os céus, e Deus que formou a terra, e que fez, ele estabeleceu, e nos criou, e não criou vazio, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia por esta palavra maravilhosa. Não falei em segredo, em nenhum lugar algum, escuro, da terra. Não disse descendência de Jacó. Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Aleluia por esta palavra. Se vai à frente, é muito linda, mas vamos ler o 22, que diz assim, Olhai para mim e serei salvo, vós todos os pernos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado sair da minha boca as palavras de justiça, e não tomarás atrás de que adianta de mim se dobrar todo o joelho e por mim jurar todas as línguas. De mim se dirá deverás no Senhor a justiça e força até eles virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e a sua glória e se gloriará todas as descendências de Israel. Assim diz a palavra do Senhor aqui nesta noite. Uma palavra maravilhosa, bem explicada, que Deus, aleluia, falava, aleluia, o profeta Isaías, que deixa esta palavra maravilhosa aqui, que verdadeiramente tu és Deus, que oculta Deus de Israel, o Salvador. Nosso Deus é o Salvador, aleluia, Ele peleja pelos seus, Ele olha a face da terra, Ele contempla, aleluia os pequeninos, Ele contempla tudo. É a sua palavra aqui que falou, que envergonharão-seão todos que se confundirão, todos cairão juntamente nas afrontas, os que praticam as imagens, que fabricam imagens, né? Às vezes essas coisas são fabricadas, às vezes até nas cadeias, para aquele pai poder ganhar o sustento para a sua família. E Deus não se agrada disso, Deus condena, pois diz aqui a palavra de Deus. É a palavra de Deus fechada, ela é um livro, mas no momento que abre, ela é a boca de Deus que fala. Aleluia, então que esta palavra caia no coração de muito, muitas pessoas entendem, sabem. Aleluia, são conhecedores, são evangélicos, sabem. Aleluia, mas muitos que não são, então esta palavra cai no coração, pois que vós lerem as santas escrituras, você não vai errar o caminho, porque está tudo aqui, aleluia, na palavra de Deus, que ela vem desde Gênesis ali, vem olhando, vem todo o livro, fala a respeito, que devemos adorar somente o nosso Deus, somente o Filho único que Ele deu por amor a nós. Ele não ficou a sepultura, Ele ressuscitou, aleluia, Ele sofreu por amor a cada um, e cada um que se chega na sua presença, reconhecendo, pedindo o perdão, não tem quem Ele não perdoa, aleluia, não tem quem Ele não aceita, aleluia, de volta, pois Ele está com as suas mãos abertas para salvar os seus ouvidos, atento para ouvir o gemido, aleluia, então Ele está pronto, aqui a palavra dEle fala aqui, olhai para mim e serei salvo, glória a Deus que nós possamos olhar para o nosso Senhor vivo, aleluia, crer nele só vivo, adorar Ele vivo dentro de nós, é a palavra de Deus que falou aqui, foi Deus que me deu essa palavra, aleluia, nesta manhã que viemos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele está pronto para nos salvar, é Ele que salva a voz, aleluia, diz aqui, salvo vós, aleluia, Ele, aleluia que nos coloca também aqui dos termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro além dEle, não há outro, diz que Deus exige um monte, mas Deus verdadeiro existe um só, que fez tudo tão lindo, tudo tão bem perfeito, aleluia, aleluia, Ele fez, lendo o livro de Gênesis ali, você vai aprender o que fez o nosso Deus maravilhoso, aleluia, criou o homem, fez o homem do pó da terra, soprou ali de ouvida, aleluia, fazendo, quando dormia, Ele viu que não era bom, ele ia ficar só da costela, ele fez a mulher, aleluia, Ele o formou, o ser humano, louvado seja o Senhor, e Ele diz, olhare para mim e serei salvo, onde vós está, se você olhar para o Senhor, aleluia, Deus é o Todo-Poderoso, olhar pelo Filho que Ele deu por amor a Ti, aleluia, você vai ser salva, você vai, mas no momento que você querer, o Senhor não rouca o coração, a força, aleluia, você que tem que abrir, aleluia, e o Senhor entra dentro, porque diz que Ele bate, 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 se você abrir e entra dentro, Ele vai te salvar, se você querer, louvado seja o Senhor, é a palavra de Deus que fala aqui nesta noite, aleluia para convosco, aleluia, é a palavra do Senhor, aprenda dela, aleluia, guarda ela dentro do teu coração, aleluia para o Senhor, vai cuidá-lo, o Senhor vai trazer aqueles que Ele tem planos de salvação, até que Ele não vir, Pai amado, a buscar os seus escolhidos, aleluia, para nós estar alerta, louvado seja o Senhor, porque Ele está às portas, vindo buscar a sua noiva, aleluia, mas o que é isso, amor, nós somos nós, aleluia, se nós se preparar, aleluia, nós ficar pedindo, aceitando a Ele a cada segundo, a cada minuto, pedindo, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu salvador, escrevo meu nome no livro da vida, lista no livro da culpa, Senhor, me ensina a caminhada contigo, o Senhor vai ensinar, o Senhor vai ensinar isso, mas Deus me leva a falar, para aquele que não conhece ainda um Jesus vivo, aqui na palavra diz e fala sobre as imagens, aleluia, que Deus condena, louvado seja o Senhor, e a palavra de Deus leva a falar, aleluia, desta forma, porque nós estamos já nos últimos momentos, aleluia, da face da terra, a Bíblia está se cumprindo, aleluia, é tempo daquele que quer a salvação, quer morar com Jesus, nunca se vê no dia de amanhã, aleluia, o dia é hoje, volta enquanto é tempo, aceita Jesus enquanto é tempo, tenha Ele como teu único, suficiente Salvador, que você não vai se atender, aleluia, eu sinto nesta manhã, aleluia, te falei a palavra de Deus aqui nesta noite, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, e vamos orar, vamos buscar dEle a sua misericórdia, vamos buscar salvação, aleluia, nos preparar, louvado seja o Senhor, Senhor Deus, eu chego na tua presença aqui nesta noite, Senhor, louvando e te agradecendo, Senhor, aleluia, por esta palavra maravilhosa que me deu aqui nesta noite, para com todas as minhas irmãs e meus irmãos, Pai, para com todas as crianças e toda a juventude, meu Deus, que esta palavra venha cair bem dentro do coração de cada um, Senhor, esta palavra maravilhosa que tu nos deu aqui, Senhor, que tu é o Salvador, Pai, amado do mundo inteiro, Pai, que todos aqueles que se chegaram a ti de maneira nenhuma, tua despede vazio, mas venho te agradecer, Senhor, pela família, pelos familiares, familiares de pai e mãe, Senhor, eu coloco na tua presença, Senhor, nesta noite, e te peço a guarda do teu Espírito Santo, Senhor, porque tu é aquele que guarda, Senhor, tu é aquele que cuida, Senhor, tu é aquele, Senhor Jesus, que não dorme, tu dos olhos vê, Senhor, e contempla a face da terra, Pai, porque tu o formou, Jesus, tu é aquele, Senhor Jesus, que vê, Senhor Jesus, os pequeninos, Pai, eu coloco na tua presença, Senhor, e te peço, Senhor Jesus, aleluia, a tua misericórdia, Senhor, eu clamo, Senhor, nesta noite, eu clamo, Senhor Jesus, amado, Salvador, a libertação, Senhor, porque, Jesus, nós precisamos ser liberto, nós precisamos ser limpos, Pai, nós precisamos ser purificado, não clamo só a mim, mas clamo a todos, que nos escutam, nesta noite, que o Senhor Jesus Cristo, é aquele que salva, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que está batendo, na porta do teu coração, se tu abrir, Ele entra dentro, porque Ele está pronto, aleluia, para socorrer, a todos que se chega a Ele, de maneira nenhuma, Ele é o despede vazio, Ele vai abrir, aleluia, portas para ti, aleluia, seja a porta, do que você está pedindo, aleluia, o Senhor abre, as portas, aleluia, Ele abre as janelas do céu, Ele coloca a luz, na tua caminhada, Ele despeja a luz, sobre a tua cabeça, aleluia, e Ele te ajuda, em tudo na área, do que você precisa, seja abençoado, o teu lar, em nome daquele, que vive em reino, em nome daquele, que não dorme, em nome daquele, que tudo vê, aleluia, abençoa, Senhor, aos hospitais, querido Deus, eu te peço, Senhor, o teu milagre, lá dentro, Senhor, para com esta vida, que está acamada, Senhor, esta vida, Senhor, que está, precisando do milagre, onde a medicina desenganou, aleluia, o nosso Salvador, Ele entra curando, aleluia, não há enfermidade, que o nosso Jesus, não possa curar, seja a enfermidade, que for, meu Jesus, cura, Senhor, então, quero clamar, cura, dentro dos hospitais, Pai, dentro dos soares, Pai, aleluia, aquele que está acamado, aquele que está doente, seja a enfermidade, que for, aleluia, com teu nome, Senhor, que estou repreendendo, Senhor, até queima, todas as enfermidades, destrua sobre a enfermidade, que vem no corpo da pessoa, que é espiritual, em nome de Jesus, bate e retirada, todo o espírito da enfermidade, queima, Senhor, desfaça, Senhor, no teu nome, para que o teu nome, seja glorificado, na vida dessa pessoa, Senhor, a doer que ela possa, testemunhar, pelo milagre, Senhor, entra dentro da clínica, vai, nos hospitais de crianças, Senhor, opera um milagre, Senhor, enquanto as crianças, para a amada, estão dentro das UTI, Senhor, pessoas, Pai amado, que precisam, Senhor, do teu milagre, precisam da cura, Senhor, e precisam da salvação, às vezes, está lá no leito da enfermidade, porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer salvar, aleluia, entra a salvação, no coração, presta a vida, Senhor, entra, Senhor Jesus, o teu grande amor, que tu tem para com ela, Senhor, entra a salvação, Senhor, a nossa, não há medo, o Senhor Jesus, dos dalsanatos, Senhor, abençoa, Senhor, todas as crianças, Pai, Senhor, é no teu nome, que estou abençoando, Senhor, os inocentes, aos pequeninos, que é o futuro, na manhã, Senhor, abençoa, Senhor, cuida, Senhor, dá-lhe livramento, Senhor, é no teu nome, que eu clamo, Senhor, a proteção divina, Senhor, a proteção divina, que vem do Senhor, para acampar ao redor, Pai amado, acampar anjos ao redor, Pai, ao redor deste lar, Pai, abençoa todos os anciões, Pai, as anciãs, Pai, é no teu nome, que estou abençoando os asilos, Pai, cuida, Senhor, da benícia deles, Pai, entra a salvação no coração, Senhor, desse bobó, Senhor, dessa de bobó, entra, Senhor, a salvação, Senhor, não deixa de nenhum se desa, Pai amado, sem entender que tu é vivo, Deus, opera um milagre grande, Senhor, no coração, Senhor, de cada vida, é no teu nome, Senhor, que eu te amo, e te agradeço, Senhor, aleluia, porque tu é, Senhor Jesus, aquele que tudo vê, tudo contempla, Pai, a tua misericórdia se estende, e ela vai de gerações em gerações, Pai, e eu clamo, Senhor, porque a tua palavra falou, Senhor, aqui, sobre Israel, Pai, é no teu nome, que estamos colocando, nas tuas presenças, Senhor, aleluia, haja paz lá, Senhor, haja a sua reunião, se eu desfazendo todas as guerras, Pai, Senhor, mas sabemos que é cumprimento espírculo, Pai, mas enquanto vivemos na face da terra, nós vamos clamar, Jesus, aleluia, diz que é um povo escolhido por ti, Pai, mas muitos precisam entrar no caminho também, Senhor, e eu clamo a ti, Senhor, eu clamo a tua misericórdia, eu clamo o teu socorro, Pai, aleluia, porque sempre tudo isso, Senhor, a salvação, Senhor, o Senhor manda, Senhor, é tudo de graça para nós, o nosso Jesus, quando Ele cura, Ele não cobra um real, o nosso Jesus, aleluia, às vezes a pessoa gasta tudo que tem, aleluia, para tentar resolver, aleluia, o milagre na sua vida, aleluia, às vezes não adianta de nada, mas no momento de botar a fé em Jesus, o meu Jesus é doutor dos doutores, Ele entra confundindo a medicina, Ele entra curando, Ele entra pegando na mão, dizendo, Filho, levanta, Filho, levanta, louvado seja o Senhor, Ele ensina o caminho, Ele ensina o caminho da verdade, pois a palavra dEle é fiel e verdadeira, Ele diz, olhai para mim e serei salvo, é esse nosso Jesus, que no momento de nós olharmos para Ele, aleluia, nós seremos salvos, nós seremos libertos, nós seremos transformados por Ele, porque Ele ofensa a terra, Ele ofensa o céu, aleluia, um dia faz separação o outro, a noite faz separação a outra, e assim o Espírito Santo cuida de nós 24 horas, pois é a Sua palavra que diz, a Sua palavra é a boca dEle que fala, a palavra dEle é alimento para nossas vidas, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia, 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 porque assim tis o Senhor que te criou os céus e Deus que formou a terra, louvado seja o Senhor, e fez Ele estabelecer e não criou vazia, mas formou para que fôssemos habitadas, eu sou o Senhor e não há outro, não há outro igual o nosso Deus, fiel e verdadeiro, louvado seja o Teu nome, Deus grande, filho único que Tu deu por amor a nós, aleluia, não ficou até futuro e Ele ressuscitou, aleluia de lá Ele contempla a face da terra, então quero te pedir Senhor Jesus, aleluia, salvação Senhor nesta noite, quero buscar de Ti Senhor Jesus, o temor que vem de Ti Senhor Jesus a todos os lares, quero buscar de Ti Senhor Jesus a libertação Senhor, que é o Senhor que nos liberta, que é o Senhor que nos salva, quero buscar a todos os lares Pai, quero buscar também Senhor Jesus, que se reprenda toda a corruia, todo o ataque, todo o mal que vem, aleluia, seja reprendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, haja noite tranquila para esta mãe, para este pai, para com os filhos, Pai é no Teu nome que estou abençoando, desfaça Senhor todo o mal, Senhor da noite está abençoada, é no Teu nome que estou te amando, a salvação para esta casa Pai, entra a paz Senhor no Teu nome, entra a alegria Senhor de viver no Teu nome, Senhor do Senhor da vida, que toda a opressão lá, entenda todo o mal, seja a barriga, essa pessoa que é dependente, esses remédios podem, em nome de Jesus, que daqui para a frente Pai, ela vem a crer no Deus vivo, no Jesus único, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar proteção divina, é no Teu nome Senhor, que eu quero levar todos os pedidos de oração, que estão no caderno, toda a vida que contou, aleluia e creu, que colocou o Seu pedido de oração Pai, estamos levando a Ti Senhor, Tu é aquele que cura do câncer Pai, Tu é aquele que salva, Senhor eu quero clamar salvação, Tu é aquele que liberta, quero clamar libertação Pai, também quero te pedir livramento, Senhor para com todos Pai amado, e das, aleluia, preciso do livramento, Senhor proteja nas faixas, proteja e dá-lhe livramento, e cuida Senhor, e é no Teu nome que eu te peço Pai, que todo o ataque, toda a fúria, cai por terra, e se levanta contra os pequeninos Pai, terra essa pessoa que precisa do Teu ontário, Pai da Tua ajuda, ajuda Senhor, é no Teu nome que clama ajuda, clama o socorro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós, operando o Senhor, ninguém, ninguém impedirá, e tenha uma noite abençoada, naquele que vive e reina, louvado seja o Senhor, amém. Amém. Amém.